As investigações foram iniciadas há dois meses e culminaram na prisão de oito pessoas. Somente em Divinópolis, a quadrilha chegou a abrir seis contas bancárias. Desde o início da investigação, quando nós fomos acionados, a gente passou a trabalhar, a pedir informações para os bancos. Então os bancos foram alertados acerca dessa quadrilha e realmente não deram esse crédito para eles. Então aqui eles não conseguiram aplicar o golpe, assim como aplicaram em outras cidades. Os estelionatários usavam nomes falsos para abrir as contas e fazer a transferência do dinheiro liberado. Foi confirmada a atuação da quadrilha nas cidades de Bambuí, Franca e também em Divinópolis. Eles chegavam na cidade, geralmente alugavam a casa, alugavam um estabelecimento comercial e davam aparência, criavam uma loja, criavam uma empresa. A partir daí, e com o uso de documentos falsos, eles passavam aí em instituições financeiras e abriam conta, pediam abertura de cheque especial, capital de giro, tudo isso dando essa aparência. A operação foi batizada de Faena em alusão às touradas espanholas. Isso porque uma das empresas usadas como fachada pela quadrilha havia recebido o nome de El Toro. Os oito suspeitos foram presos no estado de São Paulo e trazidos para Divinópolis. Na cidade, a loja que era usada como fachada havia sido instalada aqui no bairro Interlagos. A loja de fachada que funcionava na rua Bom Sucesso agora está de portas fechadas. Um dos vizinhos afirma que a movimentação no local em alguns momentos era incomum. Ela ficava aberta, só que não funcionava nada, não tinha nada, tinha um pouco de sapato no fundo dela, só, mais nada. O pessoal sempre achava estranho, a loja vazia e ficava uma pessoa lá dentro. A loja vazia e ficava um pouco de sapato no fundo dela.